A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e a Câmara de Tábua estão a organizar o Bootcamp da Rede Intermunicipal de Educação da Região de Coimbra. Ao longo dos próximos três dias, estão reunidos os principais agentes da educação de todos os conselhos que compõem a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. Eu cheguei cá, afinal, convidado para um quebra-gelo. No fundo, isto é um quebra-gelo gigante para, entre todos, aqueles que colaboram na promoção da educação da comunidade que eu preside-se, a nove municípios, a vários envolvimentos de escolas, com muitas escolas e com muitos alunos. É de convívio e de conhecimento que crescemos entre os outros, que podemos promover uma escola mais representativa da comunidade, que é a Comunidade Intermunicipal, que nós assumimos com a região do Bootcamp da Coimbra, e nós temos que cultivar isso. Um dia que queiram perder algum tempo sobre isso, podemos falar sobre isso. O espírito de comunidade, para mim, é muito importante. E da Comunidade Intermunicipal, o mais importante se torna-nos termos de escola. A outra nota é que possamos discutir entre nós as boas experiências que cada um faz nas suas colas, porque aquilo que eu disse aos jornais no Realiza, cada aluno que conclui os seus estudos, conclui o seu ano letivo, e cada um que se matricula no ano seguinte, é uma conquista para nós, é a nossa vitória, como o Realiza, é a vossa vitória do dia-a-dia, na vossa tarefa. Bem-vindos a Tabloquente das Veiras. É para nós, Município Itágo, uma honra poder receber aquele Bootcamp da Cimarã de Coimbra, uma comunidade que envolve não só as altaraquias, mas que envolve aquilo que serão, digamos-se os munícipes, estou a dizer, os munícipes fazem-se parte daquilo que é o processo global, que é a educação, que ao ser de melhor, nem o ponto de agência educativos, sabem perfeitamente, dizem-me, que é preciso uma unidade para educar, não é só o que se passa na escola, mas, sobretudo, é o que se passa dentro da escola. Portanto, senhores diretores, caros professores, eu também estou ligado ao ensino, a minha área profissional sempre foi também esta parte do ensino, mais dessa parte, que é o ensino profissional, é uma honra poder-nos ver crescer e podemos perceber que os altaraquias da Cimarã de Coimbra também estão envolvidos, como é o nosso caso e como é o vosso caso, a tentar contribuir de uma forma efetiva para dar as melhores condições possíveis àquilo que são as escolas e aos senhores diretores, senhores diretores do movimento de escola de tablo, num tempo em que, efetivamente, o ensino não é fácil. Nunca foi, mas este é um tempo em que, efetivamente, acho que não temos que educar são as crianças, temos que educar as crianças, os pais, os encarregados de educação, pais coimbrais. Municípios e agentes da educação da comunidade intermunicipal da região de Coimbra, a partir de hoje e até domingo, estão a promover a reflexão e a partilha de ideias sobre o território e sobre educação, projetando novos caminhos para uma educação com o futuro.